Fala rapaziada, aqui é o Francisco Gamer trazendo aqui pra vocês mais uma novidade do nosso querido Proto Mundo Rodoviário Um novo jogo de Proto Mundo Rodoviário, como se fala assim Então mano, hoje a novidade que eu trago aqui pra vocês é das skins Já tá tendo, como é o nome, como eu posso falar, o suporte a skin no game, né? Vou tá passando aí a foto pra vocês agora Daí o Ideali 700, não sei mais o que lá Vou tá colocando o nome aí na frente de cada ônibus, beleza? Só tem dois ônibus por enquanto, que é o Marco Polo G7 e esse Ideali aqui Tá muito bonito O nome das skins, porque não tem a logomarca ali, né? Daqui é da Cometa Cometa também, né? Esse daqui é o Ideali G7 Cometa de novo G7 E esse daqui é a skin também, não sei Ideali, né? Essa daqui é da... 101, que eu não me engano Então manos, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like aí Se inscreva no canal, caso você não for inscrito E ative a notificação pra você estar recebendo todos os vídeos Por favor, compartilhe os vídeos aqui do canal para os seus amigos Por favor manos Valeu E aí E aí